Música Então, estendendo um pouco mais sobre esse assunto Maju aí Semana passada morreu aquele diretor global lá, o Chate Fernando Conhecido diretor de novelas, né, fiz aí... Acho que ele fez algumas séries também, eu não... Aqui eu não fui no artigo dele na Wikipedia pra me interar, né, sobre o currículo dele Ele também fez aquele programa chamado Sair Baixo, né, cujas primeiras temporadas eram muito boas Eu lembro muito bem, né, tinha um time lá de humoristas afinados Humoristas afinados, né E o último trabalho dele foi aquela novela lá chamada Viram 90, né A novela das sete horas Bom, o pessoal sabe que a novela das sete tem um humor um pouco mais pastelão Mas, ao meu ver, ele errou feio, né, em Viram 90 Ele errou feio isso Inclusive ele fez alguns atores lá que normalmente entregam bons trabalhos Atuarem mal, né, tipo a Isabela Edrumon, que eu acompanho desde 2001 É quando ela era a Emília, né, no sítio do Picapó Amarelo Aí de lá pra cá, tirando aquela outra novela das sete, Geração Brasil Ela sempre entregou bons trabalhos Aí, pô, ele também teve... Ele também conseguiu fazer com que atores ruins Conseguissem atuar pior ainda, né Tipo a Cláudia Raia Que eu acho que ainda não entendeu ainda que o seu tempo passou Que não tem mais nada pra oferecer Isso aí eu creio que desde os anos 90 Sempre atuando como a si mesma É tipo o Jack Nicholson, cara Só que a diferença é que o Jack Nicholson Ele é carismático E mesmo atuando como a si mesmo Ele entrega bons trabalhos também Ao contrário dela, né Com aquela voz de traveco do caraca Então, pô, o Jorge Fernando Ele entregou mal aí Essa verão 90 aí Aí, pô, ele faleceu semana passada Veio aquela turba de famosos globais No enterro dele E aí, no jornal Hoje, né Que hoje é apresentado pela Maria Júlia Ela passou lá uma matéria Lá, né, revisitando a vida do cara Alguns trabalhos Algumas filosofias pessoais dele Então, em dado momento lá Inclusive, foi a última cena da matéria Ele faz uma careta lá Ela acaba dando uma risadinha Caiu as bocas? Sim, uma careta O corpo de Jorge Fernando vai... Isso aí foi o suficiente pra Carla Vilhena Que era, inclusive, outra jornalista da Globo Ela saiu de lá Pelo que eu lembro Foi um pouco decepcionada Porque ela não conseguiu se despedir Da forma como queria De algumas pessoas lá Então, ela mandou um Twitter lá Agressivo, né Uma recomendação agressiva pra Maria Júlia Isso aí foi o suficiente, né Foi bastante Pros fãs da Marju Lá, né Caírem de pau, né Descerem Descerem o Malho na Carla Aí, claro, né Que falaram que ela tava com inveja E tudo Que ela tava ultrapassada E tinha ciúme De que a outra lá tava Fazendo muito sucesso Mas eu creio que não era isso não, cara Eu acho que não necessariamente era isso É porque essa Marju aí Em que ela Acabou sendo arrolada em algo recorrente No telejornalismo hoje Ela foi beneficiada, sabe Ela tá onde tá Por influência, né Por rapadrinhamento, né Lá na Globo Eu acho que o pessoal que acompanha A TV Globo nesses últimos Cinco anos Sabe muito bem a rapidez com que Essa mulher cresceu lá dentro Ela apresentava a previsão do tempo Ficou apresentando um bom tempo, inclusive Mas tava diferente Nesses últimos anos aí foi diferente Porque Ela sofreu aí algumas mensagens aí De um cunho racista, né Como eu disse em outro vídeo E Se isso aí fosse o suficiente Isso aí O pessoal lá da Globo lá Aproveitaram pra capitalizar em cima disso aí, é claro Começaram lá com aquela hashtag Somos Todos, Maju Aí ficou aquela palhaçada Aquela babação imbecil lá do Do William Bonner lá Ele É Conversando com ela No ar, né Ela apresentando a previsão do tempo E aí tem que Interromper o negócio, né Pra Escutar o cara O cara falando algo como Ah, hoje eu achei que ia chover Eu saí de casa Eu vim pro estúdio com guarda-chuva Como se a gente tivesse algo a ver com isso aí E é aquela informalidade forçada, né Aquela familiar Aquela tentativa de familiarização forçada Com o telespectador Tão forçada Que 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 dá vergonha alia, cara Dá uma vergonha alia plena Aí, pô O Então Eu creio que alguns profissionais Lá na Globo Ou até mesmo fora dela Estivessem ressentidos por Ela ter sido Beneficiada, né Por ter sido apadrinhada lá Por ter Galgado Subido alguns degraus lá Com uma facilidade imensa Apesar de ter Sido uma Uma mulher do tempo Por Por bastante tempo Então Eu acho que dá pra Dá pra colocar a Carla Vilhena Como Uma dessas ressentidas, sabe Então ela Acabou soltando um verbo, né Tipo que como Ela Espreitasse Qualquer 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 movimento Dessa Maju aí Né E quando Avistasse algum deslize, né Acabou Né Acho que pra ela Ela avistou, né Esse Entre aspas Deslize Aí soltou o verbo Contra ela Soltou o verbo Contra Contra a Maju Mas O fato Só o fato dessa Dessa Desse apadriamento, né Que como eu disse É recorrente É Isso aí é o que faz O Ser jornalista Algo muito fútil, sabe Algo muito fútil Superficial Eu acho que o jornalismo Hoje em dia O jornalismo Hoje em dia Ele tá da mesma forma Da mesma futilidade Da mesma Superficialidade Da advocacia É Dos profissionais De psicologia Você vê que hoje Estão nivelando por baixo Sabe Não tem Não tem Realmente O pessoal não tem Nem mais aquela Postura profissional Tanto é que a Globo Faz de tudo Pra tentar Meter goela Abaixo do Telespectador Apresentadores Ancoras Repórteres Engraçadinhos Inclusive No meio disso aí Eles tentam pegar Algumas pessoas aí Pra serem famosas Sabe É tipo que aconteceu aí Eu acho que foi Ano passado Que tinha um Um jornalista Da Globo São Paulo Chamado Felipe Siani É outro Outro engraçadinho Aí os caras Tentaram forçar Né Esses sites de famosos aí Os caras tentaram Forçar um romance Entre ele Aquela Acho que é Mário O Mari Palma Que Estava lá no No Programa Encontro Não era Funcionária de lá Ela de vez em quando Aparecia Em um Drops lá Que Ela era Funcionária Lá do Lá do Site G1 Aí ela Aparecia de vez em quando Não encontra Pra Pra falar Algumas notícias Aí Esses sites De famosos aí Os caras ficaram Forçando Um romance Entre eles Apesar Não obstante De que As más línguas Diziam que Esse Felipe Siani Aí era Bicha E a Samari Palma Era sapatão E eu não duvido Que seja Só você Evocar o Caso aí Do Rodrigo Boccardi Aí E os seus Vídeos íntimos Aí Pô Claro que Mas eu acho Que o jornalismo Ele não Tá Numa Devassidão Tão grande Quanto O ramo Das artes Cênicas Acho que Ainda não Chegou A Esse ponto Não dá Pra você Igualar Ou ao menos Chegar perto De um Do outro Então é isso aí O pessoal Eles estão O pessoal Ele não tá Preocupado mais Em passar A notícia Nem passar A credibilidade Nela Sabe A parte dela A partir da A partir da Da sua Da sua postura corporal Não Estão interessados Em Arrumar grana Alienando O público Com 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 gracinhas Com Gente Supostamente Supostamente O que Supostamente Gente boa Que poderia injetar Algum carisma Sabe Eles querem dinheiro A partir disso aí É por isso que Tem muitos sites De famosos aí Que Pô Do nada Eles colocam aí Algumas pessoas aí Como Cantores Cantores Entre as Gente Do sexto Sétimo Escalão Da cantoria Ou gente Que Tá no primeiro Escalão Mas se Canta muito Mal Tipo Aquela Marília Mendonça Ela canta mal Pra caraca Não Não é que Não canta Não é que Canta mal É que ela Não sabe Cantar Ela Inclusive Você pega Você pega o timbre De voz Que ela faz É o mesmo timbre Desse pessoal Do sertanejo Universitário É o mesmíssimo Timbre Você pega Pega os pessoal aí Zé Neto e Cristiano Henrique Juliano Vitor Léo Jorge Mateus Esse pessoal aí Eles tem a mesma voz Cara Quando Entre aspas Cantam Eles tem a mesma voz Mesmíssima voz Tanto que A partir disso Não dá pra você Identificar Não dá Não dá pra Muita gente Conseguir Identificar Quem é quem Não dá E esse pessoal Ganha rios de dinheiro Né Então esse pessoal aí Pô Tem o mesmo time de voz Cara É E E As letras São uma merda A própria A própria vestimenta Deles É uma merda Né O pessoal aí O Ouvir dizer Que tinha um pessoal Reclamando que É O sertanejo Né O gênero sertanejo Quando Era 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 Leandro e Leonardo Cezé de Camargo e Luciano Quando era Chitãozinho e Chodorona Que Já é um É Já é um nível abaixo Né Do Do sertanejo De raiz Sabe Já é um nível abaixo Né Um nível Mas pendendo pro romântico Né Aí desceu O sertanejo Universitário Aí se misturou O romântico Com pop Né De sertanejo Agora não tem Não tem quase nada Né Você vê que O sertanejo Universitário É Mais Romântico Com pop Né De De sertanejo Mesmo Não tem Não tem quase nada Né Agora Pô Hoje em dia Se você souber Tocar um violão Aí você fica rico Pra te colocar Numa alienação Perpétua Numa alienação Permanente Numa alienação Numa alienação Numa alienação Numa alienação Numa alienação Numa alienação